Alô, alô, Juventude! Nos casadinhos do Japa! E, D, J e ação! Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Por mais que se apaixone e queira ser correto Aparentemente santo faz tudo certo Por mais que seja romântico para namorar Puxe a cadeira e abra a porta pra ela entrar De ver o que de flores carinhoso e fiel Tá faltando alguma coisa que não tá na terra Pode procurar no céu Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida e fui viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá na frente da tua paz Tem algo errado no teu coração Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em solidão Por mais que se apaixone e queira ser correto Aparentemente santo, quase tudo certo Por mais que seja romântico para namorar Puxe a cadeira e abra a porta pra ela entrar Deboquei de flores carinhoso e fiel Tá faltando alguma coisa que não tá na terra Pode procurar no céu Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá na frente da tua paz Tem algo errado no teu coração Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em solidão